Eis-me aqui, Senhor O Senhor é o pastor que me conduz Por caminhos nunca vistos me enviou Sou chamado a ser fermento, só em luz E por isso respondi, aqui estou Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor Pra fazer Tua vontade, pra viver no Teu amor Pra fazer Tua vontade, pra viver no Teu amor Eis-me aqui, Senhor Ele pôs em minha boca uma canção Me ungiu como um profeta provador Na história e na vida do meu povo E por isso respondi, aqui estou Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor Pra fazer Tua vontade, pra viver no Teu amor Pra fazer Tua vontade, pra viver no Teu amor Eis-me aqui, Senhor Amém 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 Amém